Salve, salve, rapaziada, tranquilidade, bom, rapaziada, eu tô aqui, mano, no começo do vídeo, é, pra tá primeiramente agradecendo vocês, mano, bater uma meta de um card inscrito aí, tá ligado, mano, eu quero agradecer todo mundo, mano, do fundo do meu coração, Deus abençoe cada um de vocês, tá ligado, e é isso daí, mano, só bora agora 2k, mano, e muito obrigado, se você tá conhecendo meu canal agora, mano, se gostar do conteúdo, já se inscreve aí pra não perder, tá ligado, conteúdo, e é isso aí, rapaziadinha, Deus abençoe cada um, fica com o videozão. Salve, salve, rapaziada, beleza, mano, bom, rapaziada, aqui tá falando RTzinho, mano, hoje eu tô aqui pra trazer um videozinho pra vocês, apresentando o servidor pra vocês aí de MTA, beleza, bem leve, mano, o Discord do servidor tá na descrição, é, o IP também, é, e, mano, tem algumas informações também na descrição aí, certo, bom, rapaziada, o servidor aí que eu vou tá mostrando pra vocês, é o Vibrance Roleplay, o Vibrance Roleplay, beleza, mano, é, primeiramente, mano, vamos começar com os Fs aqui, beleza, mano, F1, mano, é o celular, certo, mano, bem padrão, hein, mano, cuidado, F2, é, localização, certo, F3, nada, F4, nada, F5, quando eu entrar na moto ali eu mostro pra vocês, que é o painel de carro, de mexer no carro, F6, é, para enviar armas, tá ligado, aqui você põe o ID, põe o preço da arma, quantidade de munição, enviar arma pro jogador próximo, certo, F7, são os Vips, tá, rapaziada, é, eu vou falar pra vocês os preços dos Vips, é, o Bronze tá saindo R$5, o Platina tá R$10, o Diamante tá R$15 e o Rubi tá R$20, tá, rapaziada, já tá adquirindo um VIP aí também, é, só tá entrando no Discord aí, é, pra tá à venda aí com eles aí, certo, tá vendo aqui agora o F8, o F8 é o painel normal de console, F9 nada, F10 tira da tela, F11 é o mapa, beleza, mano, eu já vou explicar pra vocês um pouco do mapa também, tá, antes de, de tá mostrando um pouco aí da cidade, certo, é, rapaziada, o que que acontece, mano, o mapa, mano, e os garfinhos ali, é comida, beleza, mano, é, tá vendo o bonequinho que tá indo pra LV lá, o bonequinho verde, indo pra cima do mapa lá, ó, lá você vai fabricar drogas, tá ligado, eu vou mostrar tudo isso pra vocês, mas rapaziada, pra mais informações aí, mano, mano, como eu tava explicando aqui, cês entram no Discord ou no servidor e descobrem, beleza, mano, então, é, eu vou tá mostrando pra vocês aqui agora o F5, veículo aqui pra tá fazendo, ó, o F5 aí basicamente é um painelzinho aí, ó, já desligar o motor, certo, aqui eu desliguei o motor, eu aperto F5 e ligo o motor, certo, mano, aí, beleza, bom, rapaziada, vou tá mostrando pra vocês um pouquinho da cidade aqui, então, é, pra começar aqui, mano, tem o banco, você pode tá assaltando o banco, ou se você chegar aqui, é os que tá vermelhinho, tá, os que tiver vermelhinho, você pode assaltar, e os que tiver, tipo, normal, ó, tem os vermelhinhos e os verdinhos, os verdinhos é pra você ir no banco pra sacar dinheiro, pra guardar, e os vermelhinhos você rouba, beleza, mano, é, a DP deles aqui também tá normal, padrão, eu acho que é aqui, ó, certo, a DP deles é por aqui mesmo, mesmo local aqui, bom, rapaziada, chegando aqui, mano, perto da pista de skate aqui do CJ, beleza, tem aqui pra você tunar o seu carro, sua moto, seu veículo aí, tá ligado, mano, é só pegar, vocês vêm aqui, ó, nesse blip, e aí você pode tunar, beleza, eu acho que tá pago por enquanto, mano, é, tá pago, ele falou que vai ver se põe grátis, se ele conseguir pôr grátis é bem bom, né, mano, pra tunar o carrinho de boa, mas, por enquanto, tá assim mesmo, deixa eu mostrar o sistema de banco aqui também, de uma vez, que já tá perto, só pra vocês se ligar como é que é o banco aqui também, esse aqui, no caso, é o banco que eu posso, eu posso tá vendo aqui o meu dinheiro, certo, ó, tá vendo o meu dinheiro, posso depositar, sacar, rapaziada, chegando aqui no posto, mano, aqui é o sistema de gasolina, beleza, mano, o que que acontece aqui, você pega aqui, ó, aparece, pega aqui, aperta cá, deixou tudo, pode estar saindo, certo, deixou tudo e nem foi tão caro assim, ó, aí, rapaziada, é, aqui então, mano, você também, você compra aqui alguns itens, ó, eu não sabia que era itens, eu achei que era comida, mas nesse blipzinho aqui da lojinha aqui, ó, perto do posto, entrando aqui, você vai ver coisas pra você comprar, ó, mochila, bandagem, colete, furadeira, pad kit, mira, prendrive, kit, reparo, caralho, tá caro pra arraia as coisas aqui, ele vai arrumar os preços ainda, pá, mano, a pá, ela é bem utilizável aqui no servidor, mano, vou mostrar pra vocês também aqui, já de uma vez, o inventário, mano, o inventário, ele me deu uma AK aqui pra mim, tá equipando pra vocês, é igual do 5M, beleza, você vem aqui, clica em usar, aí vem aqui na munição, né, coloca a quantidade e usa, e também, mano, o sistema que eu acho muito foda no servidor é a arma ficar nas costas, rapaziada, e aqui, ele botou aqui também, ó, a animaçãozinha dele guardando, ele tirando a arma das costas, tá ligado, mano, ficou bem top essa animação, rapaziada, aqui então, o local compra comida também, mano, os garfinhos, rapaziada, você vai entrar aqui, mano, quando você entrar aqui, ó, vai ter os alimentos aqui pra você comprar, ó, tem a água, que é 5 reais, você aperta o enter e você compra, tem várias coisas aqui, ó, deixa eu comprar aqui um... tem pra comer aqui, mano, que eu tô com fome, tá, então, comprar essa chip aqui, uma pizza, aí, rapaziada, você comprou, mano, só você tá saindo aqui, mano, pra você usar a comida é o mesmo sistema da arma, você vem aqui, caso aqui eu não vou nem selecionar a quantidade, só que vou comer, aqui tem dois, então eu seleciono a quantidade pra usar um, como aqui a aguinha também, uso, certo? E ali em cima, ali, mano, no canto... no canto da direita ali em cima, mano, vocês percebem lá que tem lá, ó, é o coração, a proteção e a fome, e do lado tem o dinheiro guardado no banco e o dinheiro que tá na sua mão, aí embaixo fica o level, certo? E ali o símbolo da cidade ali. Aí, rapaziadinha, chegando aqui, você já percebe o blip ali, ó, tem o blip ali de uma arminha ali dentro, pegado? Entra aqui, pá, de boa. E aqui que são elas, mano, primeiramente você tem que usar esse lado aqui, ó, você vai vir aqui, vai comprar o corpo da arma que você quer fabricar, por exemplo, eu quero marcar, vou comprar aqui, tá? Não vou comprar porque eu já tenho. Aí aqui você vai comprar, tipo, todos esses daqui, pra você fabricar, você vai precisar de tudo isso aqui, beleza? Você vai comprar, depois que você comprar ali e aqui, você vai pegar e vai vir aqui, ó, e aqui você vai montar a arma que você comprou ali, certo? Você vai pegar e vai montar ela aqui, ó, desacar, 5. Aí depois que você fabricar ela aqui, você vai vir aqui e vai comprar a munição dela, mano, e aí é GG, já pode trocar tiro. E aí é bem GGzinho aí, rapaziada, bem facinho, certo, mano? Rapaziada, quase me esqueci também, mano, vou tá mostrando pra vocês os empregos que tem aqui, certo, mano? Aqui na prefeitura aqui, onde você nasce aqui, ó, tem aqui, ó, empregos aqui, ó. Tá contando esses empregos aqui no servidor por enquanto, beleza? E aqui nesse bonequinho verde aqui vocês vão fabricar drogas, tá ligado? Tem um cara até aqui, eu já acho. Aqui não, acho que é só o carro. O carro que vai até mostrar pra vocês. Primeiramente, vocês vão ter que ter a pá, tá, rapaziada? Vocês vão ter que comprar a pá lá na cidade e vir com ela aqui. Você não consegue usar ela, então só ela tá no seu inventário, você já consegue fabricar, tá? O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, certinho. Vou comprar fertilizante, a droga que você quer produzir. Se você quiser produzir das duas, você compra das duas. Vou comprar só uma aqui, só pra mostrar pra vocês como funciona. Aí vocês vão comprar ali, vocês vão vir pra cá. Aqui vocês vão tá aqui, ó, apertando U. Apertou U, vai dar esse bugzinho, vocês apertam Enter e já pode mexer de novo. Aí vai aparecer ali os blipzinhos. O que vocês vão fazer? Vocês só vão pegar aqui nele, ó. Ele já vai usar a pá, ó, certo? Bem bacaninha mesmo, ó. Bem RP, mano. O servidor tá bastante RP, tá ligado aí, ó. Vai ficar produzido aí, ó. Enquanto produzir, vocês podem ver aqui que ela já tá aqui já, ó, certo? Já sumiu o fertilizante que já acabei utilizando ali, beleza? Agora, mano, eu vou tá mostrando pra vocês aqui, quando vocês usarem algumas coisas aí, né, mano? Se você quer ser maconha, ô, safado. Aí, rapaziada, precisa usar uns bagulho aí, mano, ó. Olha aí, isso daí é o... É o... É o... O efeitozinho que fica aí, mano, ó. Se liga. Bem louco, mano, ó. Verdão, mano, é maconha doendo. Ó. Rapadão, mané. O bagulho é dirigir assim, rapaziada. Dá fuga assim, nossa senhora. Olha. Rapaziada, eu vou tá mostrando pra vocês aqui também, mano, uma favela, beleza, mano? As favelas do servidor, mano, é esses bonequinhos laranjas aí no mapa, beleza, mano? Laranjinha, ó. Certo? Eu acho que eu não posso subir na favela, mas eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando aqui, ó. A favelinha do servidor aí, ó. Cuidado. Eu vou subir lá, mano, que é coisa que eu falo que eu tô... Tô dando uma volta pela comunidade, ó. Se liga. Tá meio bugadinha aqui, mas é normal, tá ligado? Ó. Bacaninha aí a favelinha, rapaziada, ó. Vou mostrar pra vocês aqui também, é que tem como você consertar o seu carro, ó. Auto reparo, ó. Só pega aqui, ó, lá. Automaticamente já reparou, tá ligado? Depois eu acho que é mil reais, se eu não me engano, tá ligado? Aí, rapaziada, aproveitar aqui pra mostrar pra vocês aqui a concessionária, beleza, mano? A concessionáriazinha do servidor, certo? Aqui já tem aqui, ó, já tem a concessionária e uma garagem, beleza? Pra você guardar o seu carro na garagem, você sai dele, vem aqui, ó, clica aqui em guardar veículo. Pode fechar o painel. Ah lá, guardou o veículo, beleza? Vou mostrar pra vocês os carros que tem aqui no servidor aqui também, mano. É tudo low-poly, tá, rapaziada? Que é bem leve. Tá com os preços meio errados, rapaziada. Então, se tiver preço muito barato e muito caro aí, vocês não ligam, não. Certo, ó. Se liga. Audi, BM4, Celta, Ferrari, Toro, Golf, Gol quadrado, Gol quadrado de crise mais, GTR. Esses caras da polícia aqui, mano. Lambo, Maserati McLaren, Yaninha Joe Mercedes, TGzinha Que no caso também é uma É, o nome dessa moto, mano É uma XRE, Hornet Suzuki Tiger, beleza, mano Esses aqui são os carros por enquanto que tá na cidade aí, certo Tudo mais, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, mano O servidor entra aí, tá ligado, o Discord tá na descrição IP também aí na descrição, beleza E mano, se você não é inscrito, se inscreva Deixa o likezão pra nós E é isso rapazadinha, só fé